Olá família Pax, família Madras, gratidão, nós estamos aqui recebendo o nosso audiolivro, o primeiro Eu Sou San Germain, bom, dispensa apresentações, o pequeno e grande livro da Chama Violeta em Ação que fala sobre as vidas do bem amado Mestre San Germain, exercícios, rosários, para que você possa estar nessa sintonia Agora é lançado pelo Toca Livros em Audiobook, você pode ouvir o livro em 3 horas e alguns minutos enquanto você está no trânsito, enquanto você está em casa, relaxado, em vez de ficar lendo se você assim decidir, tá bom? Então, gratidão, Madras Editora, nossa editora de coração, família Madras, família Pax, gratidão, namastê